paz e graças a todos olá meus amigos tudo bem você espero que sim hoje eu vou estar fazendo uma experiência que vem na minha cabeça fazendo aqui um enxerto de raiz eu tô com esse pé de tamarina aqui ó como você já conhece já tirei muita muda dele através da corquia só que hoje vou fazer nessa nesse galho aqui ó esse galho está subindo aqui eu vou fazer um enxerto de raiz aqui pra ver se vai dar certo aí voltar passando pra vocês aí passo a passo aí eu vou tá primeiro primeiro eu vou tá preparando o pé aqui cortando um pouco dessas pontas para não tirar a a força desse aqui ó cortar as pontas para ficar mais livre aqui já tirei um pouco da soia agora aqui vou tá fazendo vou tá fazendo um anel aqui exatamente aqui ó um anel aqui aqui pra baixo agora vou até retirar a casca um anel mais ou menos de dois dedos pessoal só lembrando que eu nunca fiz não viu a outra coisa doido que eu tô querendo fazer aqui pra ver se dá certo fazer um enxerto de raiz e tirar essa muda aqui tá aí a raiz pessoal vou enxertar e a própria raiz dele mesmo ó raiz aqui ó eu já que ela tava passando aqui debaixo do vaso eu peguei e tirei ó tá passando aqui ó tá passando embaixo eu peguei e cortei resolvi cortar e vou fazer aqui ó essa raizinha aqui ó tá colocando aqui agora vou tá buscando um negocinho ali pra mim tá erguendo aqui ó o negócio aqui então pessoal feito isso agora vamos ao outro processo né esse processo aqui ó que eu vou fazer pegar um cortezinho aqui ó vou dar um cortezinho aqui ó onde eu vou tá introduzindo uma raiz aqui ó aqui ó e aqui ó e aqui ó e aqui ó vem com o meu aqui ó eu tenho um cortezinho aqui ó eu tenho um cortezinho aqui ó ó e aqui ó ó ó e aí ó 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 vai levantando a beiradinha aqui onde vou colocar a raiz essa parte tá bem coladinha aqui, já soltei bem, já tá vendo aí, já tá bem bom, já tá pra introduzir a raiz, faz um cortinho pessoal e vai abrindo assim ó, nós estamos fazendo a raiz aqui ó, feito isso, vou pegar a primeira raiz, essa grossinha aqui, dá uma cortada nela, chanfriada aqui ó, estilete ó, uma cortadinha assim chanfriada e vou tá colocando a raiz aqui ó, colocando aqui, coloquei um ali, tá cortando o outro aqui, tá colocando outra raiz aqui ó, coloquei outra, o seguinte a minha morte também, essa aqui ó, tá boa, quando eu claro aqui ó e aí e aí e aí e mais alguns e isso caiu no chão e não caiu tá então pessoal o princípio é esse daí agora aqui ó vou pegar essa cordinha aqui que ela é feita de bagarço de coco essa cordinha aqui ó vou tá envolvendo aqui ó tá segurando nossa amiga raiz aqui né em cima caiu aqui que já se você tiver mais raiz pessoal pode colocar porque essa aqui eu só só tirei o que estava passando no fundo você vê essa cordinha que ela contém ela vai vai apodrecer então com isso não tem problema se está marcando ela aqui não eu não vou colocar o pózinho enraizador não e o pessoal eu tenho ali o tipo só que eu não vou colocar não e fazer sem o pózinho enraizador para nós ver se vai funcionar eu estou fazendo essa experiência que eu já fiz com um outro tipo de raiz uma alporquia e deu certo né então eu falei vou ver se tá certo mesmo negócio que eu eu não filmei entendeu eu não filmei então fico meio meio estranho de falar né eu estou fazendo e filmando agora aqui para quando der o resultado eu vou passar para você falar foi aquela lá que eu fiz com raiz deu certo beleza aqui nossa raiz ficou bem assim aí aí tá vendo aí 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 eu vou colocar aí né pessoal só deu uma duas três raízes a 3 raiz agora vou estar colocando o substrato aqui e agora vou estar colocando o substrato aqui vou pegar do próprio pote que depois aqui no pote eu pego e e coloco mais coloco mais terra aqui no pote coloco mais terra aqui colocando aqui o substrato envolvendo aqui ó e aí nossas amigas raiz ali tá bem acomodadinha tem que ficar todas todas aí tem que pegar o substrato e aí não tem problema não raizar vou pôr a mão um pouquinho e aí mais E vou pôr mais um pouquinho ainda, bastante listado que vai ficar bem, a raiz tá bem Vou pegar uma cordinha e amarrar aqui, né pessoal, peguei a cordinha aqui ó, uma enroladinha aqui, agora vou tá amarrando aqui pra tá, vou ver com quanto tempo que vai enraizar parece que se vai enraizar, se não vai, tá passando o resultado pra vocês aí, beleza? Bem emarradinha ó, lembrando pessoal, hoje é dia 8, dia 8 do 2, aí vou ver com quanto mais que eu vou tirar ela, com quanto tempo que enraizou, se é que vai enraizar, né? Tá vendo aí? Só lembrando que o substrato tá umedecido, agora aqui eu vou deixar ele aí pra ver o que vai acontecer. Só lembrando aqui a primeira vez que eu tô fazendo, nunca fiz, isso é mais uma experiência, pra ver se vai dar certo, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, se você gostou do vídeo aí dá um like, se não é inscrito no canal se inscreva pra tá recebendo as notificações aí, um abraço, fiquem com Deus! Tchau!